tá esse vídeo vai ser muito diferente muito diferente como vai ser né bem eu explico hoje que eu vou ter que trocar de lugar com a Nogu e a Nogu vai ter que trocar de lugar comigo ou seja não vou dizer que bem a Nogu vai ser eu, o Samuel e eu vou ser a Nogu, a Cristina esse vídeo vai ser doido, doido, doido caraca que ela parou logo aqui agora agora no nossa até é difícil falar Samuel porque eu sou o Samuel não não foi muito sentido né mas né é só por hoje pelo menos eu vou ter que ver eu vou ter que ver E aí E aí e não é o jogo bom e aí se ficou bem E aí E aí E aí é a primeira vez e eu acho que eu fiz essa outra pessoa não é da minha culpa não é da minha culpa não é da minha culpa até aqui tá isso também escreveu por um monte de história pra mim até eu não sei porquê mas eu vou ter que fazer isso então eu vou terminar esse que é o problema né vou deixar logo aqui logo vou botar 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 emissão aí essa deixa eu pegar essa roupa aqui essa não essa essa não essa tem um monte que fica boa não acho uma que fica bastante não é essa até que fica com a casa e aí eu vou tudo 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 Vamos lá. 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 Olha. Olha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha. Caralho. Vamos lá. 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 onde eu tinha entrado, eu fui aqui, eu coloquei aqui, eu fui para a escola, daí eu fui para lá, perto da escola, daí eu fui perto do bairro, daí eu voltei aqui no meu lugar que eu estava, eu não sei por quanto tempo que eu vou ter que ficar com esse corpo aqui, por que tem dois Naruto aqui, dois Naruto, dois Naruto aqui, dois Naruto, caraca, tem um Naruto e tem outro ali correndo, eu não sabia, sabia que era sacanagem, tem um riso, é meio estranho, mas até que é top ficar com o corpo de uma menina, então é meio estranho, só que também tem outra coisa que eu não sei porquê, mas tem muita gente que pode tentar, vamos ver aqui, não, não me diga que eu apertei no errado, caraca, mas ficou nosso burro, ai caraca, o Luquinho não errava, era esse, era o da pista, agora foi, agora, a coisa que eu mais gosto de fazer aqui no jogo, né, é isso, o que eu mais gosto de fazer aqui no jogo, vamos ver aí... bora, fica mais... bora contra oрен'mor do bizz, ó, olha a cor que eu nunca, se eu não tá eu... caraca, dai... olha, aqui... hum, ela tá do mesmo jeito, só que como ela começou a jogar... e eu vou tentar diferente ele fica olhando olha como que ela vai ficar quando ela começar a jogar e olha sabia 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 ó é algo que eu vou tecara com que tá seguindo e aí 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 e aí20 e aí e aí e aí e aí e aí Sendo Ser Menino Menino Como tá sendo menino? Como tá sendo ser menino? Quero ver o que que ela vai falar Mais ou menos legal Pera, deixa eu voltar aqui Pera, a gente vai ter que Pera, vem cá Vem cá, não vou Vem cá, comigo Eu quero não te levar no laboratório Pra trocar o corpo A gente vai ter que trocar de corpo De volta A gente vai ter que trocar de corpo De volta Deixa eu falar aqui pra ela Que eu não consigo Por causa que eu não tô conseguindo Você Consegue De volta Com o corpo Corpo Mais Mais Que eu Não Como que vai dar pra fazer isso A gente volta Vem A gente vai ter que Pera, pera, pera Ela vai Você consegue Sim Deixa eu Vem 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 cá Vem cá Vem cá Eu vou ter que trocar mesmo de corpo Vem, 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 vem Venha Venha, oxi Venha Eu quero trocar de corpo Ai Vem, 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 vem RIM Ah Ta Saber Vem cá Vem cá Dai, vai lá Ou quase Aqui Vem Aqui Vem cá Vem cá Vem cá Se você me pagar, eu coloco a minha espinha. Se você me pagar, eu coloco a minha espinha. Tá? Obrigado. E aí, eu coloco a minha espinha, eu coloco a minha espinha, eu coloco a minha espinha. Eu coloco de volta, né? E o vídeo vai ficando por aqui. E se gostou, deixa o like. Deixa eu escrever aqui um negócio. Deixa o like aqui. Deixa o like. 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 E aí, eu coloco o cravo. Tô gravando. Tô gravando. Tô gravando. Tô gravando aí. Ela não sabe que eu tô gravando. Pelo amor de Deus. Vem mais um vídeo arrecando por aqui, hein? Ah, pelo amor de Deus. Tinha que ser isso de novo. Mas que... Se... Se... Se inscreve no meu canal. Prontinho. E o vídeo vai ficando por aqui. De novo. E... Tchau. E até o próximo vídeo.